De volta já aqui, continuamos com essa edição especial do TV Marnes e agora vamos nos atualizar dos dados do coronavírus no Brasil. Olha só, viu gente, atualizou. 648 infectados em 22 estados mais o Distrito Federal. O último balanço do Ministério da Saúde aponta 621 casos. Esse número de 648 são das Secretarias Estaduais de Saúde. Elas sempre divulgam diariamente o número de cada estado e aí o Ministério da Saúde depois ele pega esse balanço e divulga também. E aí são o estado do Mato Grosso, que a gente já falou aqui, foi quem registrou o primeiro caso. Hoje já temos sete mortos e o coronavírus também está causando impactos no comércio. Os shoppings daqui de Alagoas, os três shoppings daqui de Massaió e o shopping de Arapiraca mudaram seus horários, tá? Eles estão funcionando das 12 até as 20 horas. Reduziram esse horário. E o comércio de Massaió recebeu a orientação para funcionar das 9 às 17 horas, mas a gente não sabe se todas as lojas elas vão aderir a essa recomendação. Pois é, gente. A gente segue falando sobre esses impactos que essa pandemia global tem gerado aqui no nosso estado, também no país, no mundo inteiro. E a gente recebe aqui no estúdio, inclusive, o Felipe Rocha, ele que é assessor econômico da Fé Comércio, vai falar exatamente sobre essas medidas que estão sendo adotadas e de que forma isso está interferindo e está sendo recebido pelo comércio. Bom dia para você. Bom dia. Bem, atividade econômica global já está sendo duramente penalizada. Nós sabemos que indústrias, o comércio em geral, na China, nos Estados Unidos, já tem fechado. O mesmo tem acontecido, ocorrido aqui no Brasil. Nós sabemos que o governo do estado de Santa Catarina já decretou o fechamento de suas fronteiras terrestres também e que o comércio também não está abrindo. E isso impacta e penaliza muito o empresário, principalmente o micro e pequeno empresário. O governo estadual alagoano também já adotou algumas medidas que impactam também a economia e o comércio, porque quando se encerram as atividades temporariamente de sessões de cinema, das academias também, você reduz também a demanda de bares e restaurantes implementando medidas protetivas, distanciamento de um metro e meio entre as mesas e etc. Você reduz o faturamento dessas empresas e, claro, surte impacto negativo para todos esses empreendimentos. O peso econômico do setor do turismo aqui em Alagoas, ele é, eu posso dizer assim, fundamental. E esse setor está sendo super... acho que depois das companhias aéreas é o que mais está sofrendo. Está sim. Como é que será o cenário? Como é que está e como é que será o cenário para o setor do turismo? A priori, o cenário, eu posso falar apenas no sentido nacional, porque já existem pesquisas mostrando que 90% das reservas foram canceladas no país. Então, o impacto é bastante negativo para os hotéis e pousadas. Para o estado de Alagoas, a FEComércio está realizando uma pesquisa, que começará a partir da semana que vem, para entendermos o impacto do setor do turismo. O setor do turismo, ele compreende vários segmentos. Hotéis e pousadas, que são os alojamentos, bares e restaurantes, que é o setor de alimentação, e também o setor de transporte. As vans que levam, os ônibus também que levam os turistas de um local para outro. Todos eles sentem esse impacto na economia. A própria atividade econômica sente com isso. Nós já vemos na cidade a facilidade de transitar, o que não é muito normal. Por quê? Porque o home office tem sido adotado por muitas empresas. E o próprio home office, embora permita que a atividade econômica continue e se movimente, tem um lado negativo. Qual seria esse lado negativo? É fácil pensar. Quando eu adoto o home office, eu estou muito bem, estou de casa trabalhando. Mas, quando eu trabalhava normalmente, eu ia até o restaurante perto da minha empresa para almoçar. Eu não faço mais isso. Eu almoço em casa, fazendo o meu próprio almoço. Então, há um impacto negativo aí. As escolas fecharam 15 dias corretamente para evitar o contágio. Só que a gente deve lembrar que existem lanchonetes e empreendimentos que são arrendados dentro da escola. Tem um empresário que arrenda aquele espaço para vender um lanche para a criança, para o adolescente. E ele sente isso, porque ele tem que continuar pagando aluguel e pagar funcionário. Então, os empresários estão sentindo muito. No centro, você já não vê mais o mesmo movimento. Eu posso falar de uma pesquisa que nós realizamos na terça e na quarta-feira, que mostra que 99% dos empresários já sentem o efeito negativo de menos pessoas circulando no comércio desde a semana passada e que, de janeiro a março até o momento deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado, 70% dos empresários já afirmaram que o comércio piorou. Quando eu falo de comércio, estou falando apenas do centro, que a pesquisa foi realizada lá. Então, de fato, se, é claro, essas medidas vão continuar até o final deste mês, poderão continuar também para o mês de abril, à medida em que se prolonga o efeito negativo dessa pandemia, piora a situação do comércio também, da atividade econômica. A gente está vendo esse cenário que você trouxe muito bem. Eu fui ontem ao centro, eu fui almoçar no centro e a responsável pelo restaurante já disse, olha, a queda de segunda-feira para cá é coisa de 60% no movimento. Ontem eu precisei também ir ao shopping para buscar uma encomenda, shopping vazio, inclusive as fast fashions, que são lojas, as redes, que são lojas grandes, enfim. E diante de todo esse cenário, o que eu também tenho percebido, porque a gente consegue compreender os dois lados, tanto o do empregador quanto o do trabalhador. Empregador não quer fechar e o trabalhador quer vender, mas também fica naquela coisa de estou aqui sendo, posso ser um vetor de transmissão para quem está em casa. E aí, como conciliar esses dois lados, que a gente sabe que os dois têm as suas razões, as suas motivações? Olha, o governo tem que ter um papel aí bastante atuante, porque em economia nós sabemos que existem três grandes agentes, os empresários, que é ao lado da firma, da oferta, os consumidores, que é ao lado da demanda e também há aí os trabalhadores, mas há um terceiro agente que ele reduz falhas de mercado, que é o Estado. Nós temos assistido várias informações mostrando que os Estados, os países, os Estados nacionais da Europa têm adotado medidas anticíclicas para evitar o desemprego, propondo, propondo não, já implementando na atividade econômica o pagamento diferencial do salário das empresas privadas. Então, o Estado já está atuando em empresas privadas para evitar o desemprego. Isso na Europa. Nos Estados Unidos, nós já vemos aí um auxílio de mil dólares por mês para os trabalhadores que estarem trabalhando por home office. Enquanto aqui, no nosso Estado Nacional, no nosso país, nós estamos assistindo o governo adotar duas medidas. Uma política monetária expansiva em dois blocos. O primeiro bloco, permitindo a flexibilização das dívidas, postergar em até seis meses. E os bancos já aderiram, estão adotando uma postergação de 90 dias e não de seis meses, menor do que o Banco Central permitiu adotar. E um outro bloco, que é a incrementação de 600 bilhões de reais para dar de crédito aos empresários, principalmente, sobretudo, as MPEs, que serão as que mais irão sentir. De que forma? Como capital de giro, para manter salário. E uma outra medida, que é a política fiscal, que foi adotada pelo ministro Paulo Guedes, que adia o pagamento de diversos impostos, de vários tributos, do Simples Nacional, que o próprio governo do Estado de Alagoas adotou, expandiu o Simples Nacional também aqui, para o tributo estadual, que é o ICMS. Muito positivo. Por quê? Porque esses tributos, eles impactam muito no faturamento, nos custos das empresas. Isso é joia. E, ao mesmo tempo, adotam uma medida muito negativa, que é permitir que os empresários reduzam os salários em até 50%. Por que negativa? Porque, se o consumo já está afetado, reduzir os salários em 50% piorará a situação do consumo. Você aprofundará ainda mais a falta de consumo na economia, porque as pessoas estão evitando aglomerações. Então, isso é muito negativo. O governo, ao invés disso, deveria seguir o exemplo de outros países e adotar uma medida muito parecida. Já que os empresários não estão podendo pagar esses salários, porque, obviamente, os custos se mantêm e o faturamento cai, o governo deveria vir como um terceiro vetor para poder complementar os salários dos funcionários, da iniciativa privada também. E, aí, necessitaria romper o teto dos gachos por um ou dois anos, mas para poder manter a atividade econômica seguindo o seu fluxo normal e não piorar e agravar a crise econômica. Entende? Então, tem que ter um jogo de cintura aí para poder manter a economia circulando. Sim. Felipe, a gente parece aqui no Brasil que nós temos uma situação um pouco mais agravada dos demais países. A gente já estava imerso, na realidade, em uma crise, tentando, afogando e tentando sair a qualquer custo. E aí vem mais, é como se fosse uma onda, um tsunami. Vem uma onda e agora vem outra e depois vem outra. E como é que você acha que dá para a gente fazer um panorama, mais ou menos, do jeito que está, com essas medidas que foram adotadas pelo governo federal, de que forma a gente deve estar, mais ou menos, daqui a seis meses ou a um ano? Olha, os principais estudos, as principais estimativas mostram o seguinte, que se se prolongar demasiadamente essa crise por conta dessa pandemia, o Brasil poderá decrescer em até 2,5%. Os estudos mostram também que a China poderá decrescer 9% e que os Estados Unidos poderá decrescer 10%. As estimativas ainda não são muito claras quanto a Europa, que os países europeus são os que mais estão sentindo essa crise, porque tiveram que fechar todas as suas fronteiras, fechar todos os estabelecimentos comerciais. Esses países estão praticamente desertos, porque as pessoas não circulam mais, estão sendo multadas se circularem, estão sendo presas se circularem também. Então, para a Europa, a iniciativa privada, a iniciativa econômica por lá, terá uma depressão acima de 10% nesses países que estão sendo mais afetados. E para o Brasil também haverá 2,5% estimativa. Mas por que 2 mil? Por que menor do que os outros países? Porque nosso país ainda é muito fechado. Nós temos um comércio exterior, mas não muito aberto. Então, nós sentimos a economia, essa depressão, mas não tanto quanto os outros países. É até positivo para a gente, mas como você já disse, nós já estamos vivenciando uma crise desde 2015. O país voltou a crescer por três anos consecutivos, mas de forma muito magra. 1,3% em 2017, 1,3% em 2018 e 1,1% em 2019. E quando nós esperávamos que iríamos desde lanchar, uma pandemia nos aflige. Então, para o Brasil, as perspectivas são muito negativas para este ano. Nós vamos ter que esperar o ano que vem para tentar voltarmos a crescer. O cenário que vocês estão analisando, para quem presta serviços? Encanador, eletricista, os motoristas de aplicativo, que esses dependem do dia a dia, do movimento do dia a dia. Vocês também estão trabalhando para analisar esse cenário? A informalidade a gente não costuma analisar, mas ela será bastante penalizada, porque as pessoas vão demandar quase a zero esses tipos de serviços, porque as pessoas vão ter que entrar na sua casa para prestar esse serviço. E as pessoas vão querer evitar que pessoas externas entrem em suas casas com medo do contágio. Os salões de beleza, alguns já estão encerrando suas atividades temporariamente, porque salão de beleza, as meninas sabem, é tocar, é contato muito próximo, então as pessoas ficam com medo. Há um impacto muito negativo de usar máscaras, as pessoas ficam logo com receio. Nós não temos essa cultura. Na Ásia, já era bastante comum o uso de máscaras, mas aqui no Brasil não é. Então nos dá um pouco de medo. Eu confesso a você que quando eu vejo alguém dirigindo o seu carro e eu vejo com a máscara, eu fico, nossa, eu penso logo que eu exagero, mas estranho também fico com medo. Eu fico, caramba, será que eu também deveria estar utilizando essa máscara? Eu penso logo, então dá medo. Eu tenho saído pouco também com a minha esposa, justamente para evitar qualquer tipo de contágio. Então, o que irá acontecer com os serviços informais é também uma queda abrupta. E aí o Estado Nacional, o governo federal, está estudando ainda, está em análise, uma proposta de conceder até R$ 2 mil de renda para os informais, até que a crise passe. Então, vamos esperar, vamos aguardar. A gente tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, porque assim, você falou da questão da redução dos salários, que o governo abriu essa possibilidade para os empresários. Tem alguma medida em relação aos profissionais da aviação civil? Ela falou que ela trabalha em aeroporto, aqui no aeroporto de Maceió, e ela ainda não viu nenhuma ação em relação, tanto à prevenção deles, quanto a trabalhadora que estão expostos ao risco, quanto também a questão do salário. Bom, quanto à questão de prevenção, isso vai depender muito da empresa, com as atitudes que ela irá tomar para proteger o seu próprio funcionário. E ela é da aviação civil, mas ela faz parte da iniciativa privada. Então, a medida provisória também vale para ela. Se a empresa a qual ela trabalha decidir reduzir carga horária e reduzir o salário, eles irão poder, porque eles estão abraçados por uma medida provisória. Mais alguma? Vamos lá? Vamos lá. Então, gente, olha, eu agradeço muito a tua participação aqui no nosso programa. Esclareceu bastante para a gente também, né? Você já ajuda a gente bastante nas fotos do dia a dia, contar tudo, na tranquilidade, e está ajudando a gente também, nesse momento tão delicado, para a nossa economia, para todo mundo. Eu acho que Porlani e Mara concordam, e quem está assistindo a gente em casa também, que o cenário é preocupante, principalmente também na área econômica. Com certeza. Sim, demais. E, ó, pessoal, por falar em área econômica, o cartão bem legal, ele vai ter o atendimento e os serviços reduzidos a partir desta segunda-feira, dia 23. Os postos de serviço do bairro do Tabuleiro do Martins e da Universidade Federal de Alagoas, eles estarão fechados pelos próximos 15 dias. E a solicitação de novos cartões, segundas-vias e também o período de recadastramento estudantil ficarão suspensos pelo mesmo período, tá? Tudo isso devido a essa situação de pandemia do novo coronavírus. Para quem ainda não fez o recadastramento, o prazo, né, que iria até o dia 31 de março, está suspenso e uma nova data, ela vai ser anunciada. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma informação. Diminuição dos serviços e dos atendimentos não irá prejudicar os pedidos de recarga, tá? Dos passageiros. Os postos do terminal do Benedito Bentes, eles vão funcionar das 5 às 19 e o do centro, das 7 às 17. Vai ter caixa de atendimento e máquina de autoatendimento, tá? Também lembrando, é possível você fazer a recarga do seu cartão, né, o cartão que você usa ali no ônibus, no transporte coletivo, sem precisar se dirigir a nenhum desses postos físicos. Você consegue fazer de maneira online, pelo aplicativo, é só pegar mais informações, tá? Quem quiser mais informações, talvez tenha ficado com alguma dúvida, pega aí o número, tá? 3021-8110. 3021-8110. E a gente tem matéria agora sobre lavagem dos ônibus. Vamos lá, coloca aí no ar pra gente conferir. Em tempo de uma pandemia como o coronavírus, pelo mundo afora e aqui também nas Alagoas, todos estamos atentos às necessidades de muito cuidado com a higienização, principalmente em ambientes onde as pessoas estão mais juntas, mais aglomeradas, como é o caso de um transporte coletivo. Um ônibus, como estamos aqui, é uma empresa, a Real Alagoas, e vamos saber dos cuidados, a prevenção e tudo o que se faz para evitar a contaminação. Vamos conversar aqui com o gerente de manutenção, que é o Denison Campos, e ele nos fala sobre tudo isso que é feito cotidianamente, principalmente agora. Bom dia a todos. Como prevenção com esse vírus que vem se alastrando aí mundo afora, estamos fazendo a higienização do ônibus com um critério maior, onde estamos dando foco em fazer a lavagem dos mesmos. O pessoal está dando ênfase aos itens onde tem contato com as mãos, que são os puxadores, vidro, potrona, luz, corrimão. Então, nesse momento, toda a frota são lavadas à noite. São 260 carros que a gente está dando esse foco. É o pessoal treinado de medicina do trabalho, que além da orientação de todos os geladores, ainda reúne toda a equipe da empresa, os profissionais, para a orientação mais precisa. Estamos com a equipe da medicina do trabalho, fazendo um trabalho preventivo de orientação, onde estão reunidos pequenos grupos, sempre em espaço aberto, para fazer as instruções. Também distribuímos álcool gel para toda a equipe, para tratar de modo preventivo. É importante salientar que o trabalho é uma constante e que todos estão treinados, capacitados para isso, dando garantia à população de que, como usuário, ao entrar num coletivo como esse, pode ficar tranquilo, também faça a sua parte para fazer essa cadeia de prevenção. Com certeza, podem ficar tranquilos. Todo o empenho necessário está sendo utilizado. A gente está aí, como vocês podem ver, o pessoal fazendo toda a limpeza da parte interna do veículo para a gente estar aí brigando para não estar disseminando o vírus. com essa preocupação com a coletividade, principalmente com o zelo, com a limpeza, o álcool gel também, que é colocado constantemente, passado aqui. E você, que é usuário desse sistema de transporte, aqui na capital Alagoa mesmo, também faça a sua parte. Procure usar luvas, máscara, enfim, e fazer também com que esse vírus não prolifere, principalmente aqui em Maceió e por todo o estado de Alagoas e por todo o país. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui da Real Alagoas, no farol, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardonde Melo, no canal 25 da NET. Olha, gente, a gente segue falando sobre transporte público. Com o movimento mais fraco e a recomendação de evitar aglomeração de pessoas por causa do coronavírus, as vans que fazem transporte complementar em Alagoas vão reduzir a frota em 50% a partir já dessa segunda-feira, dia 23. De acordo com o presidente do Sindicato dos Transportadores Complementares, Márcio Ferreira, o pedido para redução já foi comunicado à Agência Reguladora dos Serviços do Estado de Alagoas. E com essa informação, a gente vai para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News. Márcio Ferreira, 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 Márcio Ferreira,